Os invejosos querem me ver fudido Todas as mais lindas só querem me ver fudendo Ela se amarra no jeito de bandido Cabelo na regra com a camisa do Flamengo Bola, bola, deixa pra quem sabe Quem é real nunca vai ser fraude Joga maconha aí nesse rastro Nego me deixa brindando a liberdade Tô separando os homens do moleque Tô cagando pra essa porra de hype Atleta no pique, CR7 Nego, ainda tô longe pra caralho do meu ar Ela basta muito de fuder sem capa Vintando com tesão, me pedindo tapa Toco o terror, sujo a cama, porra toda no topo da cadeia, mundo animal Selvagem, de quatro é a posição Grana espalhada no chão E tal feito a catrovão Tô colhendo a plantação Minha sabedoria é blindada Essa luz que me guia não apaga Vai tomar no cu, eu não te devo nada Ela fica pra sempre tarada Chupa que nem sorvete safada Tive um déjà vu que eu já te vi velada